Música Hoje o programa Sabores de Bragança visita a cidade de Cesário Lange. Você nunca ouviu falar? Nós estamos em um dos melhores resorts do interior do estado de São Paulo. O nosso quarto é a Casa da Árvore. Dá uma olhada a vista que a gente tem da varanda. Música Bom, e é o Silvério aqui ao meu lado que nos convidou para a gente vir conhecer esse belíssimo resort aqui na cidade de Cesário Lange. O que está fazendo um Bragantino aqui em Cesário Lange? Já tinha ouvido falar de Cesário Lange? Nunca tinha ouvido falar? Então, eu também não, mas só que eu vim para cá com o convite de um gerente de hotel que está aqui agora. Eu sou o seu João Francisco. Estou fazendo um trabalho aqui de vendas na área corporativa para vender eventos. É um hotel que tem área de lazer fantástica, que atende plenamente qualquer tipo de evento. Eu já gostei do quarto que você colocou a gente. Um quarto em cima da árvore. Nunca tinha visto. Em cima da árvore. É uma suíte especial. É a mina dos olhos do hotel. O sol vem e fica muito à vontade. Era toda aconchegante. Eu gostei já de quando a gente chegou. Aqui a gente vê uma natureza bem preservada, muita água. Você falou que tem até pesca de dourado aí? Tem pesca de dourado, pintado. O que você achar aqui, você pode pegar. Logo na entrada a gente vê que tem um pequeno zoo. Não é um zoológico, mas um local para a criançada se divertir. Para a criançada conhecer uns animais exóticos, diferentes. Tem até chacaré. Como é que é a comida aqui do resort? A gastronomia do resort você vai adorar. Inclusive, estamos preparando um prato especial para você. Você vai acompanhar como é feito o prato. Como a gente atende todos os hóspedes e os eventos. Só o que eu gostaria de mostrar para o pessoal hoje. Como trabalha o gerente. Porque aqui dentro tem vários gerentes. Cada um cuida de uma área. Queria saber como cada gerente atua. O que ele faz. Isso. Eu vou mostrar para você o que faz uma governança executiva. O que faz um gerente de A e B, que é alimentos e bebidas. O que faz um gerente de eventos. O que faz um executivo de vendas, como eu. Bom, agora nós estamos com a Patrícia, que ela é gerente de governança. O que é um gerente de governança de hotel? Eu sou responsável por proporcionar aos hóspedes e clientes, né, todo o conforto e bem-estar durante a estadia deles no nosso hotel. A gente está vendo esse quarto aqui gigantesco. Tem mais de 80 metros quadrados. É maior do que a casa de muita gente. E fora isso, vocês têm outros com outros estilos completamente diferentes, né? Sim, nós temos vários estilos. O hotel investe nisso, né? Ele quer proporcionar sempre o conforto e o bem-estar para vários estilos de hóspedes também. Mais um gerente que a gente encontra aqui é o Rodrigo, gerente de eventos e entretenimento. Rodrigo, existe uma diferença grande desse público que vem quando vem uma firma, quando vem esse pessoal corporativo, de quando vem uma família, um hóspede normal, né? É, realmente. A empresa procura espaços como sala de convenções, como a gente tem aqui, amplas e confortáveis, com toda a estrutura tecnológica, inclusive. E o público particular já quer um espaço de lazer grande. Mas existem empresas que aliam essas duas necessidades. Uma empresa que precisa fazer uma reunião, mas também precisa fazer uma atividade outdoor, que a gente chama. Uma atividade de aventura, uma atividade que vai trabalhar superação, foco, objetivo, junto com os seus executivos. No próximo bloco, a gente vai mostrar um pouquinho dos esportes e aventuras que tem aqui dentro. Logo na entrada aqui, a gente encontra, digamos, um pequeno zoológico aqui, né? É, a gente tem um mini zoo aqui no resort. Com algumas espécies, como o macaco, o arara, o jacaré, tartaruga, avestruzes, lhama. Além de toda a natureza que a gente encontra aqui, muitos pássaros, muitos animais aqui também. A região é muito rica, até por ter bastante água e bastante verde, né? Isso atrai bastante esses animais. Então no próximo bloco a gente mostra os esportes e aventuras e você vai acompanhar a gente, né? Lógico, tem muita coisa pra gente conhecer aí. A gente tem arvorismo, tirolesa, banana boat. É um resort que está no interior de São Paulo, mas que não deixa a desejar a nada do litoral. E nesse futebolzinho de final de tarde que a gente brincou agora aqui, a gente encontrou mais um boleiro. Esse aqui é o Lange. O que eu queria saber, lá em Bragança tem muito boleiro que nem você. Você conhece os boleiros lá de Bragança? Conheço o Manguinho, um abraço pro Manguinho, pro Pintado. A gente sempre... O Pintado, quando eu estava no São Paulo, ele foi pra lá pra gente disputar a Tata São Paulo Futebol Júnior. Depois o Manguinho, outro dia, inclusive, joguei com ele aqui em Tatuí, na Colinha das Estrelas. Então hoje é o pessoal que a gente... O maior prazer que tem é quando a gente encontra os amigos. O Gil Baiano, tudo isso aí. É muito gostoso isso aí, muito bacana.